Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal. Você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também, meninas, os queridinhos da semana. Olha só quanta lindeza, meninas. Aqui nós trouxemos vestido em midi, tubinho, vestidos longos. Dessa vez, eu vou precisar que você printe a foto. Printa a foto do modelo que você mais gostar e manda no link que vai tá aqui abaixo do vídeo, meninas. Olha só quanta lindeza. Tem o vestido estampado, tem o vestido liso, tem o vestido trapézio também, manga morcego. Olha ele aí na estampa floral, meninas. Tá disponível também, hein, vestido trapézio, aí vem com tudo. Olha esse no marrom, que lindo. Tem muitos modelos disponíveis pra você. Por isso que eu vou precisar que você printe a foto do modelo que você mais gostar e mande pra gente no link que vai tá aqui abaixo do vídeo. É bem facinho, dá um print na foto e manda pra gente aqui no link que tá aqui abaixo do vídeo, pra gente conseguir aí achar com facilidade o modelo que você mais gostou, meninas. Lembrando que todos os modelos que vocês estão vendo aqui no vídeo tem elastano, tá? Vocês sempre me perguntam isso, se o modelo tem elastano. Todos os modelos que vocês estão vendo nesse vídeo tem elastano. Então, ele tem bastante conforto e elasticidade, tá bom? Olha só quanto modelo lindo. Lembrando pra vocês que a Emanuel é de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Independente de onde você esteja, o envio é pra todo o Brasil. Chega aí no conforto da sua casa, meninas. Tem muito modelo lindo. Então, aproveita, já compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com uma amiga que eu tenho certeza que ela vai amar naquele grupo de família também. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que eles vão amar também. Olha só quanto floral lindo, meninas. Lembrando que os modelos já estão todos disponíveis. A gente tem no liso e no floral também. Olha só quanta lindeza. A Emanuel é de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil, meninas. Todas vocês que entram em contato pelo link do WhatsApp, o seu número é cadastrado. E você consegue aí acompanhar tudo o que acontece aqui na Emanuel Magazine pelos nossos status, meninas. Todas as nossas caixinhas saindo, as clientes recebendo os produtos, os modelos. Olha só, olha esse, que lindo, vestido trapézio, estampa, geométrica. Olha só que lindeza, meninas. Printa a foto e manda pra gente. Olha aí a outra variante de cor. Tá disponível pra você também. Essa cor linda demais. Não esquece de deixar aí o seu joinha pra fortalecer o canal e mais mulheres conhecerem aí a Emanuel Magazine. Olha esse tubinho que lindo, meninas. Você consegue usar ele com bota, sandália, escarpão. Colocar aí um casaqueta por cima, uma jaqueta, um blazer. Muita variante aí de possibilidades pra você usar aí os modelos da Emanuel Magazine. Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder aí nenhum vídeo do que acontece por aqui na Emanuel Magazine. Assistam também os shorts, vou deixar na descrição do vídeo um link do vestido lindo, lindo, lindo. Clica lá pra você também ficar por dentro dos modelos que estão aí no topo da moda. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também dos queridinhos que estão aí no topo da moda aqui da Emanuel Magazine, meninas. Lembrando que nós também fazemos congresso, hein? E os nossos congressos, o envio também é pra todo o Brasil. Quer fazer o seu orçamento? Clica no link que tá aqui abaixo do vídeo e faça o seu orçamento conosco, meninas. Lembrando que pra congresso também, o envio é pra todo o Brasil, independente de onde você esteja, independente da quantidade de peças também. Olha só, que terracota mais lindo! Tá disponível pra você aqui na Emanuel Magazine. Clica no link. Beijo!